o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim certo hoje resolvi fazer um vídeo bem básico espero que vocês gostem também estava um pouco ausente do canal mas é porque estou passando alguns problemas mas que vai tudo dar certo quero que vocês rezem por mim e joguem pensamentos positivos energias positivas também que tudo vai dar certo ok então o que vamos fazer agora é uma massa para modelar essa massa para modelar certo é usando medida essa margarina aqui de 250 gramas certo aí vou colocar aqui duas partes de cimento e duas de argamassa também argamassa não precisa ser peneurada não aqui é só misturar um pouquinho aqui é o xadrez em pó vermelho que eu quero fazer uma cor cerâmica certo pode ser qualquer marca também no caso estou botando aqui duas colheres daqui ok para começar vou misturar tudo isso aqui e água talvez a gente não use essa água toda claro colocar aqui e e e e e o e e e e E Agora tem que ir com a mão pessoal Olha pessoal, o segredo aqui é só salvar bem, certo? Salvando bem, eu nem usei o pacote todo, foi só duas colheres mesmo de xadrez vermelho E aqui só é salvando Ficou assim, não usei a água toda, certo? Vou colocar ela aqui O segredo é só salvar Aí temos aqui uma massa na tonalidade cerâmica Mas vocês podem estar fazendo as cores que vocês quiserem, certo? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo É simples, mas eu tenho certeza que vai ser de utilidade para alguém E vou fazer muitos trabalhos com ela também Certo? Detalhe, é para modelar Isso aqui, vocês podem estar modelando um vaso Que estão usando muito o vaso agora de uma cor só Então eu acho isso aqui uma ótima ideia Ok? Então é isso aí que eu tenho para hoje Para mostrar para vocês Espero que vocês se inscrevam no canal Ativem o sininho para novas notificações Certo? Deixe um comentário lá embaixo se vocês gostaram dessa dica aqui É simples, mas eu tenho certeza que é de grande utilidade para vocês Como vai ser para mim também Um forte beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí Tchau.